Vou levantar, porque eu ali, até ali eu posso andar um pouquinho. Eu tenho que andar assim, que eu não tô conseguindo andar bonito, sabe? Mas eu vou ficar de pé aqui pra poder observar a sua costura. A necessaire que a gente vai fazer tá ali? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra turma que tá em casa? Você quer ver não? Ah lá. Essa. Olha aqui que legal, gente. Eu gosto de necessaire assim, transparente, porque dá pra gente ver todas as coisas, né? Sim. Fica muito joia. E o bom é que essa daqui, você tem tanto essa parte da frente, quanto a de trás, tá? Então dá pra você guardar todos os remedinhos aqui, bonitinho. É, e aí, é uma sugestão, né, Cláudia? A pessoa vai usar como quiser. Eu coloquei aqui escrito, né, com caneta de tecido, aquela que eu tomei, e o que eu vou tomar. Ah, eu tomei e vou tomar. Gostei dessa ideia. Mas aí, se a pessoa não quiser usar pra essa finalidade, é algo que fica tudo visível, fácil de achar, né? Eu acho. Gostei dessa necessaire. Muito legal. Legal. Vamos lá, então. E lá, vamos aprender a fazer, porque é uma peça que vai vender bastante, né, Elayne? Sim, com certeza. Bom, vamos lá. A gente vai precisar, então, de plástico transparente. Aí, eu trouxe aqui. São dois retângulos, né, que a gente vai usar de 30 por 17. E aí, eu vou precisar o quê? De viés. O viés, existe esse daqui, que é um viés muito fácil de trabalhar. Ele já vem com a dobra. E aí, é só posicionar aqui e costurar. Então, eu vou começar por essa parte aqui, que é os nossos bolsinhos. Vamos lá, então. Então, eu vou prender aqui, né, pra ter mais agilidade ali. Eu não coloco o alfinete, porque é plástico, senão vai acabar furando, né? Então, eu venho, prendo, e aí, passo uma costurinha. Então, vamos lá. Como eu estou colocando aqui, né, nessa máquina, com o viés, então, eu não preciso usar um pé calcador diferente. Posso usar o comum mesmo que nós temos. Porque existe vários tipos de pezinho calcador, né? Mas, nesse caso, a gente usa esse daqui, que é o que já vem na máquina mesmo. Eu vou fazer isso, tanto aqui nesse plástico, nesse bolsinho, como no outro também. Então, são dois bolsinhos. Ambos, a gente vai colocar o viés aqui na parte de cima. Feito isso, paro, dou o retrocesso aqui. Aí, eu venho, como eu estou aqui com o meu rolinho de viés, corto, corto o viés, né? E aí, essa parte de cima já tá pronta. Jóia. Né? Agora, o próximo passo é, nesse bolsinho aqui, nós costurarmos o zíper. Então, o zíper, ele vem assim, ele vem por metro, né? E aí, a gente vai posicionar essa parte que acabou de costurar, em cima aqui, bem na lateralzinha do zíper. Em uma lateral dele. Vem, posiciona aqui. E, mesmo processo, costura. Legal essa coisa de ser transparente também, porque, às vezes, você tem uma necessaire, é com um compartimento único, né? É verdade. E aí, até você achar o remédio que tá ali dentro, dá até estresse, não é verdade? É verdade. Assim, você coloca um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, fica mais fácil de encontrar. Exatamente. E aí, separar os que tem que tomar na parte da manhã, os que tem que tomar na parte da tarde, né? Vai aí, deixando tudo organizadinho. E, como você disse, fácil de achar, né, Cláudia? Bom, aí aqui eu corto, e aí eu já tenho, então, uma parte pronta. E eu faço a mesma coisa do outro lado, que vai o bolsinho na parte de trás. Bom, estando com essa parte aqui pronta, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o nosso corpo da necessaire, né? Que é esse retângulo aqui. Eu escolhi esse material sintético justamente porque ele é fácil de limpar, é só passar um álcool gel, tá tudo certinho. E aí, ele tem 30 por 20. Pode ser um pouquinho maior, se quiser. O próximo passo, então, é vir aqui em cima, posicionar aqui, ó. Certinho aqui. E passar uma costurinha. E eu faço isso, Cláudia, tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Como a necessaire, ela tem frente e verso, são dois bolsos, né? Um de um lado, um na frente e um nas costas. Então, nós vamos repetir esse processo. Então, eu faço aqui e repito igualzinho em outra parte, como essa, pra nós termos duas, frente e costa, tá? A outra vem aqui com esse outro bolsinho também com zíper. Olha lá, gente. Simples, né? É costura reta, na verdade, é um retângulo. Sim. Não tem, assim, você fala, ai, não consigo fazer. Exatamente. Olha, ela ainda desmistificou tudo. Inclusive, eu vi essa, que é a dúvida de muita gente. Você vai passar a costurinha nesse lado, né? Matinho. Vamos lá. Já passou a costurinha? Já passei. E aí, então, eu tenho os dois bolsinhos transparentes, né? E aí, eu venho e posiciono aqui em cima desse retângulo maior de sintético. Eu venho, prendo aqui, prendo desse ladinho, pra ele ficar bem alinhado, né? E o outro bolsinho, que é a parte das costas, estão aqui, tá aqui. Então, eu tenho já os dois prontos. Aí, eu vou colocar aqui, ó, um de costa pro outro. E vou passar a costura emendando todo mundo aqui. Olha só. Então, ficou desse ladinho, ficou um bolso aqui. E do outro lado, também o outro bolso. E agora, eu passo uma costura aqui, nessa canaleta. E se eu quiser aqui, Cláudia, já pode ir colocando o nosso viés. Então, olha só. Quem quiser, pode passar uma costura e depois vir com o viés. Mas, quem já estiver fazendo, que quiser se aventurar aí, pode fazer isso também, que é muito gostoso. A gente tem que ir treinando pra sempre fazer cada vez melhor, né? Então, eu posicionei aqui, ó. Coloquei o ganchinho. E aí, eu venho prendendo, então, os dois bolsinhos. O miolo, que é do sintético. E o viés de acabamento. Tudo numa tacada só. Você vê tão rapidinho, né? Que a gente consegue fazer uma peça como essa. Sim. Elana, você tem noção de quanto você gastou pra fazer? Tenho. Em média, né? Vai gastar R$ 8,90. Vamos arredondar R$ 9,00. E aí, a sugestão de venda é pelo menos R$ 25,00. Porque é uma peça legal. Não, é uma peça muito legal. Eu acho até que, dependendo do lugar, se você estiver em São Paulo, da sua clientela, dá pra você vender até mais caro. E as pessoas vão comprar. Com certeza. Essa coisa do personalizado é muito legal também, né? Que você colocou, tomei, vou tomar. E aí, pode fazer também com o nome da sua cliente. Então, é transparente, dá pra personalizar, inclusive, na parte do fundo, que seria essa parte azul, né? Sim. E tem uma aqui que eu trouxe como amostra. E eu coloquei um bordado. Então, quem tiver bordadeira, quiser bordar, né? Também tem essa possibilidade de estar colocando o nome da pessoa. Ou escrever, tomei, ou vou tomar. Olha só, esse aqui que tá aqui do ladinho, né? Ó, tomei, tá lá dentro. Então, ele tá bordadinho aqui, né? Aqui já é. E aí, o outro do outro lado, ó. Que tem que tomar ainda. Então, tira o remedinho daqui e coloca no outro bolsinho, conforme vai tomando. Ótimo, porque aí a gente não toma remédio duas vezes. É verdade. Qual será que era? Quem tomou de medicamento, volta e meia confunde, né? Com certeza. Apesar de não tomar muito, eu tomo um todo dia de manhã, que é o centróide, que eu tomo em jejum. E às vezes eu tomo meio que no meio da madrugada, e depois eu fico assim, será que eu tomei? Será que eu tomei? Será que foi ontem? Será que eu sonhei que tomei? É uma beleza. É, mas é isso aí. Bom, e pra ser mais eficaz aí, né? O uso, ser bem prática mesmo essa necessaire, eu recomendo estar colocando uma alcinha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço do viés de aproximadamente 30 centímetros, dobrei ao meio e passei uma costura, fechando ele. Então, não tem segredo, eu venho aqui, posiciono e costuro também. Ok, feito isso, vou fazer aqui, feito isso, eu pego e coloco em um mosquetão. Mosquetão é essa pecinha aqui, né? Que ela prende nos lugares, ó, ela é bem útil aí. Deixa eu pôr aqui. Então, olha, eu ponho aqui. Você passou esse preço até com mosquetão já? Já, prontinha. Aí, eu venho, passo essa tirinha aqui e tenho a nossa alcinha, né? Feito isso agora, eu vou o quê? Posicionar aqui e começar a fechar. Então, é bem rápido, é bem prático, gostosa de fazer, dá pra pegar encomenda, né? Olha lá. Faz uma primeira pra você mesma e depois você vai pegar um monte de encomenda. Se você tiver qualquer dúvida, o Instagram da Elayne é elayne__martinho, tá? E ela tem o Face, que é o Escola Mais Conceito. Então, tanto no Escola Mais Conceito quanto no elayne__martinho, você vai acompanhar o trabalho dela. Sim. Se você quiser, lá no canal do YouTube tem várias aulas, gente, que é no Escola Mais Conceito. E tem o WhatsApp também pra encomenda, né, Elayne? Tem também. Se quiser entrar em contato, né, a gente também faz. Faz personalizado com o logo da empresa. Então, estamos aí ensinando o que quer. É o 11-99-05-1675. Isso mesmo. Bom, agora aqui eu passo a costura dos dois ladinhos e finalizo também com o viés. Então, olha só. Passei a costura aqui, vou passar do outro lado e começo arrematando nossa peça inteirinha com o viés. Então, olha só como é gostoso de fazer, rápido, né? E aí, agora é só colocá-la no status do WhatsApp, nos stories, né, do Instagram e começar a vender. Aí a mulherada vai ter aí uma fonte de renda legal. Coloquei, então, aqui desse lado, dou o retrocesso. Aí vou acertando, né? Vendo se tá tudo certinho, corto. E agora fiz desse ladinho e vou fazer do outro. É claro que em casa vai fazer com calma. Tira tudo, né, aqui as sobrinhas, as rebarbas que tiver, pode ir cortando. A grande diferença de um produto artesanal é o acabamento. Então, tem que fazer com calma, não tem jeito. Exatamente. E aqui, então, não tem mais segredo, Cláudio. Coloca dos dois lados aqui, né? Prendeu com o nosso viés. Aí vamos fazer a parte de baixo. E olha só, já tá pronta. Que gostoso. Adoro esse barulhinho de máquina. Gente, não esqueça. Siga lá, Elaine Underline Martinho no Instagram. Elaine Underline Martinho. Maravilhosa. Aí vou colocar aqui e tá tudo certo, tá tudo pronto. Como aquela ali que nós mostramos. E é só vender, usar, presentear, né? É isso daí. Achei uma graça. Gostei até dessa combinação de cores. Muito linda, né? Já fica a dica aí pra vocês, tá? Sim, com certeza. Agora, vem aqui comigo. Obrigada, Elaine.